Fala galera, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo, e dessa vez eu vou mostrar pra vocês como deixar seu smartphone Android com a cara do iPhone. Então galera, vocês vêm na Play Store e digitam, clicam e colocam o UI em maiúsculo. Que é esse aplicativo, e depois vocês apertam em fazer download, esse aplicativo é leve, vou até ver quantos megabytes é pra vocês. Mas eu acho que é, não passa de 10 eu acho, deixa eu ver, não, 5 é muito pouco. Então depois que vocês baixam, vocês apertam em abrir, vocês vão vir aqui, nas configurações do aplicativo, vocês vêm em componentes. E vocês deixam todo verdinho. Vocês apertam aqui, notificações, configurações. Aqui, pra vocês deixarem a barra aqui embaixo, né. Deixarem aqui no iPhone. Percentual da bateria, se vocês quiserem deixar. Se não tira. Mas eu gosto. Pra, ó, se você deixar sem, ó, vai aparecer tudo preto, né. Mas se você quiser colocar aquele efeito pra ficar bacana, ó, já vai mudar de cor. Vai ficar mais bonito. E... Aqui é isso daqui, galera. Pode ver que já ficou igual o iPhone. Aqui a barra está igual do iPhone. E aqui também, ó, a mudança que deu. Android com a cara do iPhone mesmo, né. Olha aí, galera, que bacana. Olha, igualzinho ao iPhone. Se você quiser mudar algum deles, ó, de lugar, vocês podem ver aqui, ó. Tá igual o iPhone. Vocês podem mudar aqui, ó. Vocês podem arrastar. Eles vão arrastar aqui. Vocês podem mudar eles de cor também. Que eu achei bacana isso. Vocês pegam e vêm aqui, ó. Se seguram. Aí solta e segura de novo. E vai aparecer notas aqui. Vai aparecer. Esse é o nome do aplicativo. Vocês vão apertar em design. E vocês vão escolher uma cor pra ele. Ah, essa cor branca não ficou legal, né. Vamos ver essa daqui, ó. Ficou melhor, né. Vocês apertam em dono. Vocês podem deixar... Vocês podem personalizar isso. Isso. Achei bacana. E... É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, cliquem em gostei. Comentem. Deixem o seu joinha aí. Se inscrevam no canal. Em breve, mais tutoriais legais pra vocês. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Fui. Tchau. 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 Obrigado.